Em três processos, Fretudo 1500, 4247, 2009, 37. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para regulamentar os procedimentos relativos à tarifa horária branca para consumidores de baixa tensão no que se refere ao parâmetro KZ, que compõe o módulo 7 dos procedimentos de regulação tarifária. Diretor, relator, doutor Divaldo Santana. Antes da leitura, dá uma explicação geral do porquê desse processo. Mas, recentemente, mais precisamente em novembro passado, nós aprovamos uma resolução em que, no caso, a tarifa branca para o consumidor de baixa tensão vai ser binômia com ponta e fora da ponta. Tivemos alguns questionamentos da distribuidora, e com certa razão, daí a modificação, de que, por exemplo, os consumidores residenciais poderiam migrar para essa tarifa branca sem representar qualquer benefício para o sistema elétrico, porque não consome muito na hora da ponta, migrariam para uma tarifa que é bem menor, comercial. Eu falei o quê, residencial? Não, comercial. Migraria para uma outra tarifa sem qualquer benefício para o sistema e pagaria menos, que poderia prejudicar a distribuidora. Então, a mudança é de que o fator K, a mudança que está sendo proposta para a audiência pública, é que agora ele não seja um único para toda a baixa tensão, e sim para o B1, B2, B3. Ainda é uma audiência pública. Mas, em síntese, a mudança é essa. Em 22 de 11 de 2011, a ANEL aprovou a resolução normativa 464, que define a metodologia dos procedimentos gerais para a aplicação da nova estuda tarifária das concessionárias de distribuição. Isso é o módulo 7 do PRO-RETE. O PRO-RETE 7.1 define que a relação entre a tarifa de uso, a TUSE, do posto fora de ponta, da branca, e a TUSE da tarifa convencional, denominada de parâmetro KZ, será de 0,55. Entretanto, em virtude da aplicação da nova metodologia de distribuição tarifária nos processos de visão tarifária que iniciou com a COELS, as áreas técnicas identificaram a necessidade de adequar a relação tarifária citada anteriormente, e de proceder outros ajustes no módulo 7, que é aí o submódulo aí de estado. Os demais ajustes são de redação, então o mais importante é esse da redistribuição do KZ. Ressalto-se que há também alterações de ordem formal, que visam principalmente a melhor compreensão do regulamento, contemplando ainda a correção de grafia de palavras e a adequação de prazo. Nota técnica no 94 da SRE, apresenta os aprimoramentos da metodologia em questão e as outras alterações propostas. 23 de 4, o processo foi a mim distribuído. Mas eu não tinha percebido isso aqui, porque hoje de manhã eu perguntei se tinha sido a nova distribuição, ou veio para mim porque eu tinha sido o relator lá da restauração da tarifa. E não, foi uma nova distribuição do processo. É o relatório. Seguição. Procuradoria. Em observância ao parágrafo 3º do artigo 4 da Lei nº 427, 96, opino pela abertura de audiência pública. O objetivo principal da instituição da modalidade tarifária branca para os consumidores de baixa tensão consiste na diminuição da ponta do sistema, bem como nas suas adjacências, que é o posto intermediário. Nesse contexto, a sinalização de preço é o mecanismo indutor da modulação de carga para aqueles consumidores que contribuem para a formação da ponta do sistema, de forma a incentivar o uso mais eficiente da rede. Ocorre que o incentivo para a adesão à tarifa branca, que depende do parâmetro KZ, entendido como a relação entre a TUSD do posto fora da ponta da tarifa branca e a TUSD convencional, tem uma relação direta com a forma que os consumidores utilizam a rede e deve basear-se na contribuição marginal para a diminuição das solicitações no horário de ponta do sistema. Notadamente, as unidades consumidoras do Grupo B utilizam a rede de forma bastante diferenciada, sobretudo devido à diversidade de hábitos de consumo das diferentes classes, residencial, rural, comercial, industrial, etc. Nesse sentido, como valor apurado que consta no PRORED, que é o KZ igual a 0,55, representa um valor médio para a curva A agregada. O Brasil deve ser ajustado para evitar comportamentos indesejados e otimizar o uso eficiente da rede pelos diversos subgrupos da baixa extensão. Para isso, considera-se apropriada a definição do parâmetro KZ diferenciado para os grupos B1, B2 e B3 específicos por distribuidora. Esses valores serão apurados pelo ANEL, com base na análise das tarifas de aplicação e do comportamento do consumidor, identificado pelas cores de carga de cada subgrupo obtidas por meio da caracterização da carga da concessionária e da distribuição. Destacando ainda que os valores do KZ serão possíveis de flexibilização podendo ser propostos pela distribuidora em seu processo de revisão tarifária. Outra questão abordada, trata-se da compatibilização dos prazos de cumprimento das etapas do cronograma de revisão tarifária de cada distribuidora estabelecido no submódulo 10.1 do PRORED. Atualmente, a etapa de envio dos dados se dá quando o envio das informações iniciais do processo de revisão tarifária, que está sendo alterado para 170 dias antes da data de revisão tarifária. Ou seja, o dado sobre a estrutura tarifária, as empresas devem encaminhar antes mesmo do envio dos dados específicos da revisão. Assim, com o objetivo de atender aos princípios da transparência das ações da ANEL e dar ampla oportunidade de participação da sociedade, aí, só para dizer que estamos submetendo a abertura de uma audiência pública para tratar do tema conforme o dispositivo que passo a ler. Diante do exposto, em frequência do processo 48-500-042-47-2937, voto pela instalação da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental com período de contribuições de 4 de maio a 18 de maio de 2012 e pela publicação do seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais referentes à tarifária branca para o consumidor de baixa tensão, porque se refere à relação entre a turja do posto fora da ponte na modalidade de tarifária horária branca e a turja da modalidade convencional monômio, parâmetro KZ e outros assuntos correlados, conforme consta na nota técnica 94-SRE-SRD e na minuta de resolução normativa anexa. É o voto. Ok, discussão. Bom, pelo menos esse regulamento, como teve um prazo para implantação, dá para corrigir sem causar grandes transtornos. Prazo de 2013. É importante que esse regulamento, ele mantenha o espírito da norma. Porque o que se busca? O que se busca com a tarifa branca é que o consumidor que adote hábitos eficientes e que nós entendemos aqui como hábitos eficientes, deixar de consumir, ou seja, minimizar o consumo de energia no horário da ponta, isso seja refletido na sua tarifa no final do mês. Ou seja, tendo em vista que ele vai reduzir o consumo de energia no horário da ponta, a estrutura tarifária branca tem que, a modalidade tarifária branca tem que permitir a ele uma tarifa menor do que ele pagaria se não adotasse a tarifa branca. Da mesma forma que se o consumidor mantém o seu hábito de consumo e migre da tarifa convencional para a branca e tem uma redução sem ele adotar hábitos eficientes, é uma distorção na norma. E, pelo que eu entendi, é isso que se verificou aqui, que o consumidor, da forma como o KZ estava concebido, sem nenhum esforço, sem nenhum hábito adicional de eficiência, pelo simples fato de mudar a opção tarifária da convencional para a tarifa branca, ele estaria tendo uma redução na conta. Então, é isso que se precisa ajustar e é importante se ter presente o princípio que, para haver a redução significativa na tarifa no final do mês, na sua conta de luz, é preciso que, associado a esse esforço, tenha-se a adoção de hábito eficiente por parte do consumidor. E eu acho que a audiência pública vai oportunizar essa discussão, tanto com as distribuidoras, como com os representantes dos consumidores. Eu acho que é bem espírito meu, eu só tenho dúvidas, daqui a pouco a gente vai saber qual vai ser a ponta, porque cada dia muda mais isso. Vai deslocar a ponta, né? Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito índice de prestação de audiência pública em modalidade de intercâmbio documental entre 4 e 18 de maio de 2012 e pela publicação de seu respectivo aviso com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais referentes à tarifa branca para consumidores de baixa atenção.